Você conhece alguém que já ficou com o olho dessa maneira? Conhece? Muito bem. Assusta ou não assusta? É feio? Mas calma, isso aí normalmente não é nada demais. O nome disso aí é hemorragia subconjuntival. E o que é essa hemorragia subconjuntival? É um sangramento no tecido da conjuntiva do olho, que é transparente e como teve um sangramento, ele fica vermelho. Normalmente a hemorragia subconjuntival não é grave. Ela tem diversas causas. Dentre elas, a gente pode ter um pico de pressão arterial, a gente pode ter o uso de anticoagulantes, como aspirina, AS, clopidogrel. A gente também tem como causa o ato de coçar o olho, às vezes com muita força, pode lesionar um vaso e aí, consequentemente, ter esse sangramento. Fazer força, muita força, pode levar também a um rompimento de um vasinho do olho e ter esse quadro. Você sabe também que se você tossir ou espirrar com muita força, você também pode levar a um rompimento de um vasinho desse do olho. Esses vasinhos são os vasinhos muito fininhos que a gente tem no olho. Então, qualquer mecanismo que faça com que há ou aumenta essa pressão no interior desses vasos, você pode, eventualmente, romper e ter esse sangramento, que, em muitos casos, chama muita atenção, porque, como a gente está acostumado a ver, o olho é branquinho, né? E quando sangra, fica aquele vermelho escuro, fazendo um contraste muito grande. Dependendo da extensão, o paciente fica muito assustado. Procura, normalmente, a gente, procura o oftalmologista, bem angustiado com esse diagnóstico. Às vezes, pergunta para algum vizinho, algum parente, né? Que fala logo em derrame. E aí, essa palavra é uma palavra que assusta. Mas, calma, a hemorragia subconjuntival, como eu falei, muitas vezes, ela não tem nada de mais. O tratamento é puramente conservador. O que é um tratamento conservador? Compressa de água fria para ajudar a absorver aquele sangue, colírio lubrificante e tempo. Aquilo vai ser absorvido. Eu costumo comparar a hemorragia subconjuntival a uma pancada que você tem na pele. Quando você dá uma pancada forte na pele, você também tem a ruptura dos vasinhos da pele, né? Eles sangram. Só que na pele não fica vermelho porque tem a melanina, então dá aquela coloração roxa. Na conjuntiva do olho, a conjuntiva é completamente transparente. Então, qualquer sangramento que você tenha na conjuntiva, ele fica aquele vermelho bem forte, bem vivo, que chama bastante a atenção, principalmente pelo contraste, por você estar acostumado com o olho ser totalmente branquinho e ter aquela mancha agora vermelha. E se você conhece alguém que está apresentando esse quadro, que está assustado, está com medo, né? Que está ouvindo os conhecidos falarem de derrame, manda esse vídeo para elas, pode deixá-lo um pouquinho mais calma. De qualquer forma, a gente sempre recomenda procurar um oftalmologista para você ter um respaldo profissional disso aí, mas fica tranquilo porque não é nada demais, na grande maioria dos casos, tá bom? Se você quiser saber mais sobre catarata, sobre glaucoma, sobre pterígio ou sobre qualquer outra doença oftalmológica, ativa o sininho para você receber em primeira mão. Se quiser sugerir algum tema, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou ter o maior prazer em responder para vocês, tá? E um abraço e até o próximo vídeo.